O Presidente do Parlamento Nacional Rússima, membro do órgão legislativo, atua pela mão de uma opinião pública com o Parlamento Nacional e a atividade durante a campanha eleitoral. Durante a atividade de campanha eleitoral, membro do órgão legislativo abalou a marca presença e o Parlamento Nacional ou de participação plenária na atividade de selo que é uma fuga com o Parlamento Nacional. O Presidente do Comissão Ziguei, António Vardiel, lhe o se plenária terça-feira, russo deputado Cira, no membro do Comissão Especializada Cira, atua pela presença ativa e o Parlamento Nacional. No Né, ele discute a proposta de lei, neve o Presidente do Parlamento Nacional, baixou na comissão. A nossa presidência da comissão, todos os deputados seriam da comissão, mas os deputados já estão em atividade política. Mas, depois, a campanha política, a gente vai terdeputado, os deputados, elas vão ser uma política, não é? A Minha, para a Renda Nacional, não é, a campanha. Me provo, vou tirar a concentração, mas a ditatura do Parlamento não funciona em papel responsável, não é que o ato seja emprestado, não é que o problema é que o produto é prototipo. O presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres, o deputado Cira, a bela monodeclaração pública, quando o Parlamento Nacional, a bela foi a decisão. O Anjira, o Cifre Estado, decidiu na data eleição, também o Parlamento de Gestão e o Mundo. Também, a gente tem que fazer a campanha política, mas isso é impedimento. A gente tem que fazer a campanha, a opinião do CIRNV, só para que a gente tenha que fazer a campanha. Mas que é deputado Balun, Lamarca Presidência. Timóteo Guzmão, Zerónimo Mauno, RTTL. A gente tem que fazer a campanha, e se inscreve no canal RTTL, e deixe o botão de notificação. O comentário não faz tudo na mídia social CiraCelec.